Boa tarde a todos vocês. Eu estava comentando com a Silvia, que é um prazer muito grande iniciar o ano, logo em janeiro, estando aqui com vocês, que eu sempre comento que eu gosto muito de estar com os corretores, de estar com os nossos parceiros de longa data. E sempre reforço, sei que muitos de vocês já ouviram falar isso, mas eu gosto sempre de reforçar. Em todas as conversas, que eu comento que não é uma palestra, mas é uma conversa, que eu faço aqui junto com vocês, que hoje eu sou gerente regional de construção civil da Caixa Econômica Federal, da superintendência aqui de Santana, que a Sandri é a nossa, gerente regional de canais. Ela vai explicar, não vou tirar dela, explicar o que é esse canais. Os parceiros. Mas não preciso dizer quem são os parceiros. Os parceiros estão aqui conosco. E a Sandri, em novembro, conversando com o Manuel, eu falei, Manuel, precisamos conversar com os nossos parceiros e colocar para eles qual é a política que a Caixa vai começar a trabalhar a partir de janeiro. Ou seja, na evolução da política do que vem já trabalhando com os parceiros. Então, a Sandri vai estar se apresentando também. Eu vou conversar um pouco com vocês a respeito de algumas mudanças do crédito imobiliário na Caixa, e depois a Sandri vai trazer as novidades da rede parceira. Está bom? Só uma boa tarde a todos. Na reunião que eu estive aqui, foi em novembro? Não, foi antes de novembro. Novembro era para ser essa reunião aqui. Nós tivemos que remarcar por questões de agenda. Algumas pessoas aqui que estavam na reunião ficaram muito interessadas no tema. Eu falei, Ana, então vamos trazer as novidades do crédito imobiliário e as novidades dos parceiros para a atuação, como parceiros, como correspondentes Caixa. E aí a gente estruturou essa conversa hoje com vocês. A intenção é trazer mesmo as novidades e que despertem em vocês uma curiosidade de querer saber mais. E aí procurar as nossas agências para, quem sabe, firmar um relacionamento diferenciado do que vocês já vêm fazendo hoje. Não é isso, Ana? Então, na primeira parte, a Ana faz a apresentação, depois eu faço a segunda apresentação e acho que talvez, se a gente for bem disciplinada, nós teremos uns minutos aí para tirar dúvidas. Está bom? Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Sandri. E aí eu já pedi para a Sandri me ajudar nessa disciplina, porque eu falo que quando eu começo a falar de crédito imobiliário, eu perco o horário. E eu acho que isso dá para compartilhar bem com vocês, porque quando a gente faz o que gosta, a gente perde o horário. Então, assim, até falei para ela, Sandri, você levanta uma plaquinha, faz alguma coisa para que eu me discipline, para que a gente consiga cumprir a agenda, porque vocês têm o horário de oito horas, está terminando. Eu acho que não vai se esgotar nessa conversa de hoje, não se esgota o que a gente tem para conversar, dada a quantidade de mudanças que houve no ano passado. Então, com quase certeza, a gente vai pedir para o Manuel mais um espaço para estar com vocês. Eu queria também agradecer demais a presença do Edson, que eu tive o prazer de estar conhecendo lá fora. e eu não sabia, Edson, parabéns, 45 anos de Cresce, 43 anos de Cresce, parabéns. E é um prazer muito grande estar com você aqui, e já combinamos de a gente também estar conversando e aproveitar o conhecimento que a Universidade Cresce tem, a Universidade Corporativa, que tem, e da gente estar trocando informações. Obrigada, Edson. Bom, pessoal, sobre crédito imobiliário, a gente já conversou algumas vezes, e o assunto é muito amplo. Como eu estava ali pensando o que é mais importante, eu estou levando para eles nessa primeira conversa do ano. E resolvi trazer para vocês as mudanças nas taxas de juros que aconteceu durante o ano de 2012, e que começa agora... E agora, este ano, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ver, a semana passada, a Caixa novamente deu mais uma queda na sua taxa de juros. Então, o ano todo de 2012 foi marcado pela Caixa como sendo um braço do governo na diminuição para induzir, foi um instrumento indutor, da baixa dos juros de crédito. E o crédito imobiliário é um deles. Então, durante todo o ano, vocês ouviram, acho que ouviram bastante, falar sobre o programa Melhor Crédito. Dada essa quantidade de informações que foi falado na mídia, todo dia você tem na mídia, Caixa baixa os juros, e os outros bancos baixam também, Caixa novamente baixa os juros. Eu optei por, nessa primeira reunião, nós estamos nivelando essa informação, essas alterações. Ou seja, quais os principais produtos que a Caixa tem hoje no crédito imobiliário? Tenho certeza que todos vocês conhecem. Quais são? Me ajudem. Quais são os dois principais financiamentos da Caixa? SFH e hipoteca, com recursos da Caixa e do FGTS. Obrigada. Exatamente. Então, vamos só dar uma nivelada nessas informações. Bom, essa tela... Essa tela, gente, a vida pede mais que um banco. É o slogan da Caixa, e a gente sempre fala que a Caixa é, e pretende, com a ajuda de todos os parceiros, continuar sendo muito mais que um banco. Porque a gente trabalha... Qual é o nosso maior prazer aqui? A gente trabalha com o sonho das pessoas. Então, não é só um banco. A gente gosta de realizar e de ajudar a realizar esses sonhos. E aí eu comento com vocês, que eu sempre falo com a Silvia e com o Manuel, como eu acho bonito esse encontro de vocês aqui. Porque a gente vê vocês sempre, cada vez mais interessados em estar se preparando, estar se qualificando para o mercado. O mercado de crédito imobiliário está exigindo cada vez mais preparação, informação e qualificação. Então, é muito bom isso. Eu vejo o Viana sempre incentivando e estimulando vocês, e é bem por aí mesmo. A Caixa hoje está trabalhando com o seguinte enfoque. Soluções de aquisição para a casa própria. Assim como vocês, corretores, vocês são vistos como consultores que levam soluções para os seus clientes. Então, é assim, com essa abordagem também, que a Caixa fala de soluções para a casa própria, soluções para a construção da casa própria. É um produto que nós temos extremamente bom, poucos bancos têm, e que a gente talvez explore pouco. Por quê? Por conta da nossa região ter poucos terrenos. Mas a Caixa também ajuda na construção. Então, vocês, corretores, podem estar procurando o terreno e oferecendo para a construção da casa da pessoa também. Agora, é um público específico, é um produto específico. Eu sei que tem imobiliárias que trabalham com mais estoque de terreno, mas, em via de regra, a gente não explora muito aqui, por conta da nossa região não ter tanto esse produto. Mas, se vocês quiserem e precisarem de mais informações a respeito do produto de construção, a gente pode marcar um encontro ou reunião com imobiliárias específicas para esse produto. E soluções de reforma e ampliação, que também está bastante atrelado com a construção. Ou seja, soluções para clientes de todas as faixas de renda. E aí, gente, me permitam só reforçar algo que vocês já sabem. A Caixa, durante muito tempo, quando falava em Caixa Econômica Federal, pensava em financiamento imobiliário de? Casa própria e de? Que faixa de renda? Baixa renda. Vocês estão nos ajudando, no decorrer desses últimos dez anos, a mostrar para o público que a Caixa não é o banco só da baixa renda. Ele é um banco para atender todas as rendas. Essa última queda de juros que houve demonstrou isso. Foi para imóveis acima de 500 mil reais. É isso que vocês também, lá na ponta, fazem e nos ajudam. A mostrar que nós estamos trabalhando com toda a faixa de renda. Agora, nós, aqui, eu começo a nivelar somente, só a nivelar as informações que eu sei que vocês já têm. Quem trabalha aqui com as agências da Caixa, gente? Só para eu saber. Gente, Sandri, eu acho que vou diminuir a minha fala para você entrar. só vocês, só vocês que levantaram a mão, têm contato com os produtos de financiamento da Caixa Econômica Federal? É isso? Porque, assim, é importante só para eu saber até, para aprofundar ou passar reto em algumas questões. Vocês acessam o site da Caixa, vocês fazem simulação no site da Caixa, vocês conhecem os produtos da Caixa. Eu estou só comentando isso, gente, porque eu vou nivelar cota, faixa de renda e taxa de juros. Se a gente precisar aprofundar, eu vou pedir um outro espaço para vocês depois. Como a gente já fez em outras reuniões. Desculpa. Então, aqui, nós temos, então, como o meu colega aqui estava me ajudando, como é seu nome? O Toyó, que estava me ajudando, nós temos dois produtos, são os recursos, os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia e os financiamentos com recursos do SFH ou do SBPE, como é conhecido também, Sociedade Brasileira de Poupança e Empréstimo. Eu falo que o nome é grande, mas é isso, são recursos da poupança, são recursos do próprio banco. Quando a gente fala que eu faço um financiamento com recursos do SBPE ou do SFH, eu estou fazendo financiamento com recursos da poupança. E quando eu falo que eu faço Minha Casa Minha Vida ou Carta Fundo de Garantia, eu estou falando que eu estou fazendo um financiamento que quem está cedendo os recursos é o Fundo de Garantia. Dentro do Fundo de Garantia, é importante saber que nós temos Carta de Crédito Fundo de Garantia e Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, que também é com recursos do Fundo de Garantia. Tem pequenas mudanças entre esses dois produtos. Quais são as modalidades que o cliente pode fazer de financiamento dentro da Carta Fundo de Garantia e programa Minha Casa Minha Vida? Aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, construção em terreno próprio. O cliente de vocês tem um terreno e quer construir. A Caixa pode financiar. Aquisição de terreno e construção, ou seja, eu compro um terreno, eu faço um projeto para construir e faço um único financiamento para a compra do terreno e para financiar o projeto. E conclusão ou ampliação e melhoria do imóvel. Tem aquele imóvel ali que o cliente começou e não teve dinheiro para terminar. Achava que o recurso dele dava para terminar e não dá. Temos um financiamento próprio para isso. Qual é a renda familiar? É renda familiar bruta. Sempre que falamos de enquadramento familiar, estou falando de renda familiar bruta. Qual é a renda que posso enquadrar dentro desta modalidade? de R$ 465,00 a R$ 5.000,00. Então, aqui, gente, é Programa Minha Casa Minha Vida. E aqui é Carta Fundo de Garantia. Então, no Programa Minha Casa Minha Vida, o máximo R$ 5.000,00 de renda familiar. Quando é Carta Fundo de Garantia, o máximo R$ 5.400,00. Quando é que eu coloco aqui e quando que eu posso enquadrar aqui? No Programa Minha Casa Minha Vida. Alguém saberia me dizer, me ajudar? Eu posso enquadrar aqui quando o imóvel for novo. E quando o habítese desse imóvel for posterior a 16 de março de 2009. Para ser minha casa, minha vida. Se esse imóvel for novo, o habítese for anterior, vai ter que ser Carta Fundo de Garantia, mas não vai estar enquadrado no Minha Casa Minha Vida. Se a renda familiar for acima de R$ 5.000,00, independente de ser um imóvel novo, também tenho que enquadrar na Carta Fundo de Garantia. Ficou clara essa diferença? A gente é muito importante e a gente vê uma confusão, às vezes, nos clientes. Que ele acha que ele pode, mas não me fizeram dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. Tem que ser explicado para ele por quê. Qual é outra diferença entre esses dois produtos? Aquele seguro, sabe aquele seguro que tem dentro da prestação? Aquele seguro, quando é dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, não existe. Tem só uma pequena taxa, porque quem paga aquele seguro, que é o DFI, danos físicos do imóvel, ou o MIP, que é a morte e invalidez permanente, quem paga é o FGAB, que é um fundo do governo federal. Então, são as duas diferenças. Outra diferença também é que tem uma taxa nos registros um pouco menor também. Não é isso? Gente, eu estou falando, se vocês quiserem estar me corrigindo, acrescentando alguma coisa, é muito bem-vindo. Valor máximo de financiamento. Quando é, tanto na Carta Fundo de Garantia, quanto no Programa Minha Casa Minha Vida, em São Paulo, por isso que nós tomamos cuidado de colocar aqui, para Distrito Federal, municípios integrantes da região metropolitana, ou equivalentes no Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, somente nestas regiões aqui, é que o financiamento máximo, o valor máximo de avaliação, R$ 190 mil. Isso, aumentou agora em outubro. Isso mesmo. Dia 4 de outubro. E, na construção, o máximo de R$ 90 mil. Amortização. Só para vocês verem aqui. Se um cliente, dentro do Minha Casa Minha Vida, e da Carta Fundo, quiser fazer em menos tempo do que 120 meses, um menor tempo, menos tempo, não, menor tempo, não pode. O menor tempo de amortização, 120 meses. E até 360 meses. Ficou claro, gente? Eu vou passar para a próxima tela. Mas essa parte aí está clara? De enquadramento, quem pode, como é que você, entre aspas, que são vocês que vendem o financiamento. Quando o Carta Fundo de Garantia, os financiamentos que vocês enquadram como fundo de garantia e Minha Casa Minha Vida, eu costumo... Seja bem-vindo, Walter. Boa tarde. Eu costumo dizer o seguinte, que você vende a prestação. Todo mundo... Se a gente conseguir um imóvel nesse valor, você vai vender a prestação que couber no bolso do cliente. Que cota e que prazo que eu posso fazer, o cliente de vocês pode fazer, dentro do Minha Casa Minha Vida ou Carta Fundo de Garantia. Até 240 meses, eu financio 100% do imóvel. 100% do valor do imóvel. Valor de avaliação ou compra e venda, o que for menor. De 241 a 300 meses, máximo de financiamento, 90%. De 301 a 360, o máximo de financiamento a 80%. Ou seja, para que ele possa fazer em 360 meses, ele tem que financiar 80%. Isso é muito corriqueiro nesse produto, porque quem tem esse produto, quem se enquadra, geralmente tem um fundo de garantia ou tem uma poupança. Esse valor é facilmente composto dessa forma. Programa Minha Casa Minha Vida. Agora vamos falar das taxas. Programa Minha Casa Minha Vida, aquisição de imóvel novo, terreno com construção e construção em terreno próprio. O Programa Minha Casa Minha Vida pode ser direcionado para esses três tipos de financiamento. E essa mudança aqui, gente, aconteceu junto com o aumento de 190 mil, como ele lembrou, que foi agora, em outubro. Hoje, sem um redutor de 0,5%, a taxa... Se a renda familiar bruta for entre essa faixa, de 465 a 2,455, a taxa de 5% ao ano mais TR. Se o cliente tiver fundo de garantia, sempre que ele vai sacar o fundo de garantia, ele tem direito, se ele tiver 36 meses de conta lá no fundo de garantia, mesmo que ele não tenha, gente, depósitos 36 meses ininterruptos. Porque ele pode ter... Dois anos ele trabalhou, então ele tem 24 meses, ele deu uma parada, buscou outro emprego, e aí continuou, mas ele tem 36 meses de fundo de garantia, ele tem direito a esse redutor. E a taxa dele ao ano, 4,5%. Gente, é realmente... Por isso que eu vou depois combinar, depois do final aqui, como é que a gente pode ajudar o pessoal a estar tendo a casa própria dentro desse enquadramento aqui do Minha Casa Minha Vida. De 2.455 a 3.275, 6%, 5,5% com o redutor. De 3.275 a 5.000, 7,16%, que também baixou essa taxa, era 8,16%, e ela baixou para 7,16% em outubro. E com o redutor, 6,66%. Só para vocês saberem também, essa renda familiar bruta também mudou em outubro. Então, muita gente ainda não está sabendo. É claro que se você está fazendo lá pelo simulador da caixa, fiquem tranquilos, porque isso tudo já está no simulador. Então, o cliente vai ter direito a tudo que eu estou colocando aqui para vocês. Mas é importante saber, porque se ele perguntar por que deu isso e não deu isso, aí você vai estar sabendo, mas eu fiz uma simulação há dois meses atrás e não deu isso. Por quê? Porque teve esse aumento em maio. Aqui, as taxas do fundo de garantia, que são as mudanças que aconteceram também agora em outubro. Renda familiar. Hoje, gente, essas faixas são chamadas faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Vocês pegam muitas informações do jornal, da mídia, eles sempre falam isso. Faixa 1, na faixa 2, na faixa 3. É isso aqui. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida. No faixa 1, de até 3 salários mínimos. No faixa 2, até 6. E no faixa 3, até 10 salários mínimos. Aqui são as taxas com desconto, sem o redutor e com o redutor. Sem desconto, aí eu já explico isso para vocês, sem o redutor, com o redutor. Eu não vou ficar mencionando todas, elas estão iguais à tela anterior, mas o importante dessa tela é saber o seguinte. Isso acontece bastante nas nossas agências. Você faz uma simulação e deu aqui esta taxa, ele está aqui na faixa 2 e deu esta taxa de 5,50. Quando você está lá quase chegando no final do financiamento, não sei se aconteceu isso já com algum de vocês, está chegando no final do financiamento, se descobre que ele não pode ter esta taxa aqui. Por quê? Porque no passado, ele já se beneficiou de alguma forma de um desconto dado pelo governo federal. Você já passou por isso? Por isso que é importante esse conhecimento aqui. E é importante o cliente ser informado também. Que, olha, você já teve acesso a algum programa, porque sempre teve programa do governo federal, não tão grande, não tão abrangente, que nem o Minha Casa Minha Vida. Mas se ele teve acesso e se desfez daquele, vai ter que comprovar, vamos ter que demonstrar para tentar reverter a situação. Mas, em via de regra, se ele teve, ele não tem direito a esse desconto. Então, ele vai para a taxa máxima, que é 7,16, que com o redutor do fundo de garantia vira 6,66. Ficou claro isso, gente? Na última faixa, a faixa que só o Carta Fundo de Garantia tem, não o Minha Casa Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida não tem essa faixa aqui, de 5 a 5.400. Você tem, sem redutor, ou seja, você é um profissional liberal e não tem fundo de garantia, a taxa de 8,16, 8,16 sempre ao ano, gente, mais TR. Com a porta de negócios, essa taxa vira 7,6. O que é a porta de negócio? Alguém sabe me dizer o que é a porta de negócio? A reciprocidade. É você trazer, junto com o teu financiamento imobiliário, a tua conta corrente, o teu cheque especial, o teu cartão de crédito, em algumas situações, e esta é uma delas, a conta salário. Dentro do Carta Fundo de Garantia, ter esse redutor de porta de negócio, seja aqui ou seja aqui, onde você pode ter uma taxa de 7,3, você tem que trazer conta corrente, cheque especial, cartão de crédito e salário. E o débito da prestação na conta? É isso que é chamado de porta de negócio. Gente, é grande, mas vamos resumindo. Vemos uma tela dessa aqui, mas resumimos. Agora, recursos, carta de crédito SBPE ou o SFH, como é conhecido também. Imóvel residencial, qual a modalidade? O enquadramento, os valores mínimos e máximos e o prazo de amortização. Quais são as operações? Imóvel residencial, fora, aqui dentro do SFH, o que significa dentro do SFH? Valor de avaliação de, no máximo, 500 mil reais. Sabemos que o Conselho Curador está sendo bastante assediado, brinco, assediado, pelo pessoal principalmente de São Paulo, para que esse valor se eleve para 750. Mas isso tudo ainda são estudos e é uma demanda da nossa capital. mas continua sendo 500 mil reais. Ou seja, para você fazer com taxa do SFH e para você poder sacar o fundo de garantia, o imóvel tem que ser avaliado em, no máximo, 500 mil reais. Aqui, e fora do SFH, imóvel comercial. É importante vocês saberem também que a Caixa financia imóvel comercial. Esse último ano, conseguimos alavancar esse produto, era um produto que já existia há bastante tempo na prateleira, eu falo, mas que não tinha uma divulgação grande. Esse ano, aumentamos bastante as nossas operações de imóvel comercial. E fica aí para vocês, uma demanda para vocês buscarem esse cliente, porque a taxa de imóvel comercial hoje está muito baixa, comparativamente a alguns anos atrás. Quais são as modalidades? Aquisição de imóvel novo e usado, terreno e construção, terreno e construção em terreno próprio. As mesmas modalidades que temos lá no Carta Fundo. O enquadramento aqui dentro do SFH, já falei para vocês, como aqui a cota máxima que eu financio é 90%, por isso o financiamento máximo, 450 mil. Aqui são o mínimo de financiamento e o máximo, 450 dentro do SFH e fora do SFH, conforme a capacidade do cliente. O ano passado, tivemos também uma alavancagem grande nos imóveis acima de um milhão. Isso foi muito legal, vemos aqui na nossa região, financiamento de imóveis altos. e é por isso que aqui não existe limite. Três milhões? Três milhões. Quatro milhões? Quatro milhões. Se o cliente de vocês tiver capacidade para pagar a prestação mensal, não tem limite. Prazo mínimo de amortização. Isso era uma coisa que não acontecia muito no passado, mas hoje tem o mínimo na simulação, você não consegue fazer uma simulação se o prazo de financiamento for menor a 92 meses. E o máximo, 420 meses. Fora do SFH, então também as mesmas modalidades. Aqui são valores acima, de 500 mil reais, e também, como eu já falei para vocês, conforme a capacidade do cliente. Imóvel comercial, idem, só muda aqui, gente. 60 o prazo mínimo e 240 o prazo máximo. Depende do imóvel comercial, eu só poderia ser financiado por pessoa jurídica? Pessoa jurídica também. Aí a gente faz uma avaliação de crédito da pessoa jurídica. Isso também está sendo bastante corriqueiro. Está bom para comprar a sede da empresa, galpões? Só pessoa física. De jeito nenhum. Não, não. De jeito nenhum. E para a decisão de terreno e construção, se enquadra tanto para Minha Casa Minha Vida como... Exatamente. Perfeito. Só que no Minha Casa Minha Vida, vocês viram lá qual é o valor máximo? R$ 90 mil. Então, se você for perguntar para alguém te passar essas informações, até o pessoal na ponta, nas agências, eles desconhecem um pouco, porque é tão raro, e é tão difícil você fazer isso aqui em São Paulo. É muito difícil. A construção. Aqui em São Paulo. Oi? R$ 90 mil é o valor de financiamento máximo dentro do programa Minha Casa Minha Vida para construção. Isso. Exatamente. Por isso que é muito corriqueiro... Como é o seu nome? Leonardo. É muito corriqueiro a gente ter essas operações dentro dessa modalidade. Por quê? Porque... E fora uma coisa importante para saber, na construção, gente, não é assim. Eu vou lá, faço avaliação de crédito da pessoa, pego o dinheiro e dou para ele construir. Não é. É bem criterioso. Ele precisa de um engenheiro, ele precisa dos projetos aprovados. Então, se a gente for parar para pensar naquele produto aqui na nossa região, onde você não consegue fazer isso, e se você achar um terreninho, o custo vai acabar elevando. Você entendeu? Porque ele vai precisar... Isso. Aqui eu acho que tem mais alguma dúvida aqui nessa tela, gente. Então, a próxima. Obrigada, Sandra. Enquadramento do SFH e fora do SFH, 90%. E se for residencial e se for comercial, 80%. Ok? Aqui, o imóvel residencial. Aqui também são as modalidades e as taxas de juros, que é importante só a gente ver. No SFH imóvel residencial, que é até o R$ 500 mil, hoje a caixa tem taxa de balcão. O que é taxa de balcão? Você não precisa... Você vai receber... Vai pagar a prestação de boleto. Você vai ter só o financiamento na caixa e nada mais. E você vai pagar pelo boleto. 8,5% mais TR. Taxa porta de negócio. O que é? É você ter a conta na caixa, o cartão de crédito na caixa, o cheque especial na caixa. E um produto de relacionamento. E aí, a taxa nominal, 8%. E a taxa porta de negócio plus. Se você trouxer a sua conta salário para receber na caixa, aí, quando eu falo conta salário, não é a empresa que você trabalha que tem que ter folha na caixa, não. Vocês sabem que hoje é livre a escolha do banco que você recebe o seu salário. É livre. A gente chama isso de portabilidade. Então, assim, você está fazendo financiamento na caixa e você fala, você tem salário? Tem. Quer trazer o seu salário para a caixa? Eu te dou uma taxa de 7,5%. Se você fizer a conta, não tem o que pensar. Pode fazer a conta, mesmo colocando. Não, é, talvez lá na frente eu tenha tarifa, ou talvez seja isso. Façam a conta. Não quero que vocês acreditem em mim, não. Essa taxa aqui é imbatível. E, comparativamente com essa daqui, não tem porquê você não ter sua conta na caixa, não ter o seu salário na caixa. Fora do SFH, que foi a mais nova diminuição de taxa de juros, 9% balcão, porta de negócio 8,2% e taxa porta de negócio 8,09%. Gente, assim, eu peguei todas as taxas de todos os bancos, de todos os correspondentes. Desculpa, de todos os concorrentes. Não tem comparação. 8,09% para imóveis acima de 500 mil reais. Está bom? Aqui, imóvel comercial, só para vocês verem, que eu trouxe só para vocês verem, que hoje a taxa de negócios plus, e aqui, é claro, não é se for uma empresa, como a colega falou aqui, se for uma empresa, não tem essa possibilidade aqui. Agora, se eu comprar um imóvel comercial e eu sou a pessoa física, e eu levar o meu salário para a caixa, eu tenho direito a 10,48%. Se não, se eu tiver os negócios, 10,93%, e se eu só tiver boleto, 11,38%. Essa taxa de comercial, para quem está bastante no mercado, já chegou a ser 15%, 16%. Essa daqui, você tem que ter conta corrente, cheque especial, cartão de crédito na caixa. Nessa daqui, fora conta corrente, cheque especial e cartão de crédito, você tem o teu salário dentro da caixa. Você transfere, você pode até receber no outro banco, e aí você faz a portabilidade, ele bate lá no outro banco, não é que você vai precisar chegar na tua empresa, você bate lá e você transfere para cá. Você vai levar no banco e não na sua empresa. Você leva a solicitação de transferência para a caixa econômica federal no banco, não na empresa. A empresa vai continuar depositando onde ela combinou. lá, está bom? Sandri, eu acho que tem a... Vou só falar essa e a gente... Eu coloquei aqui para vocês, gente, esse produto da caixa, ele tem um nome... Ele tem um nome... Aporte Caixa. Oi? É um refinanciamento do imóvel. Você conseguir um financiamento com uma taxa de juros menor do que um cheque especial, do que um cartão de crédito, do que um empréstimo pessoal, alienando o seu imóvel que já está quitado. Em algumas situações, a caixa faz esse financiamento quando tem um pequeno saldo devedor. Até 30% de saldo devedor em relação ao valor do imóvel, a caixa também faz. Este produto, esses dois últimos anos que passou, a caixa está fazendo muito também. porque a gente está divulgando bastante e a taxa de juros é muito interessante. Coloquei aqui para que vocês saibam que há uma solução para o cliente de vocês. Eu tenho ouvido de vários corretores, de vários correspondentes nossos, porque a Sandri vai apresentar o que eu ganho sendo correspondente da caixa. O que eu ganho? O que eu ganho? E este produto ainda não está no portfólio que o correspondente é remunerado. Ainda precisamos de ter uma massa maior, um estoque maior, para que isso possa acontecer. Mas eu tenho depoimentos de correspondentes de que, ao você ofertar uma solução para o cliente, você conquista o cliente. Às vezes ele chega lá, ele quer vender o imóvel, mas está triste, ele está vendendo o imóvel como última opção, última opção para sanar alguma coisa urgente. E você fala, olha, por que você não faz esse financiamento da caixa? Alienação fiduciária. Isso, alienação fiduciária, em todos os casos. Em todos os casos, em todos os produtos, é alienação fiduciária. Gente, eu até trouxe, para falar de fundo de garantia, mas eu acho que vamos ter que estar, depois, se for o caso, marcando uma próxima reunião, para que a Sandri possa estar apresentando para vocês os benefícios de estar sendo correspondente à caixa e de uma parceria, de estarmos evoluindo nessa parceria. Queria deixar aqui... Qual o valor da taxa de juros do... Tem um escalonamento também. Se vocês quiserem, depois nós passamos. Eu nem trouxe aqui, porque como não era o objetivo maior, mas eu posso passar para vocês. Se a Silvia me permitir, passo para ela. Assim como eu passei para vocês agora essa tabela com as taxas de juros, porque eu posso passar essa apresentação para a Silvia e ela passa para vocês, ou para o Edson, através da universidade, como vocês acharem melhor. E eu mando a do aporte, porque também tem escalonamento. Está bom? Rui, é como eu coloquei. Você não é um produto, porque você não vai estar vendendo imóvel. Exatamente. É como o Rui está falando, e eu falei para vocês. Não é porque você ganha de estar vendendo imóvel. Porém, eu já tive relatos de corretores, porque vocês acabam sendo, eu acredito que vocês sejam mais do que o vendedor de imóvel. Vocês são os, como eu falei no início, é o consultor, é aquele que leva uma solução. Se você, por que eu não foquei ele com todas as características deles e tudo mais? Porque não era o nosso foco aqui. Mas é importante vocês saberem que a caixa tem esse produto, porque você pode estar lá com o teu cliente e ele está vendendo o imóvel dele, chorando ali com você. É ou não é? Isso, exatamente. E por isso que eu pus só uma telinha para lembrar para vocês que a caixa tem essa solução quando for esse caso. E o que tem acontecido é que está sendo... Tem muitos financiamentos que são trazidos pelos corretores e pelos correspondentes da caixa. Está bom? Por isso. E só antes da Sandri passar para vocês os benefícios de ser parceiro da caixa, eu queria só deixar aqui um apelo. Não posso deixar de pedir para vocês alguma coisa. Terminar a minha fala sem pedir alguma coisa para vocês. Eu não posso. Vocês sabem que a minha carteira, a carteira que eu cuido aqui na Zona Norte, é habitação, é financiamento imobiliário, é construção civil. E, nesse momento, nós recebemos um orçamento para financiamento muito grande. Eu sempre converso, quando eu converso com os corretores, eu falo, graças a vocês, a minha meta aqui na Zona Norte, Guarulhos, porque nós somos Zona Norte, Guarulhos, Aruxá e Santa Isabel, é a maior do Brasil. Gente, a maior de São Paulo é a maior do Brasil. Por quê? Vocês trabalham muito, vocês produzem muito, e meta de banco, vocês sabem como funciona. É sempre em cima de um histórico. Este ano, eu recebi um orçamento para fundo de garantia, carta fundo de garantia, e o SBP é também muito grande. Muito grande. Você pode trazer todos os clientes que você tiver ruim, e todos os outros colegas, e os colegas de vocês, e eu ainda vou ter dinheiro para financiar. Eu garanto para vocês. Não, e aí não é, eu estou, eu preciso mesmo que vocês tragam para nós, apresentem esses clientes nas agências da Caixa, a Sandri vai dar esse caminho para vocês, mas carta fundo de garantia, a gente sabe que vocês são os prospectadores de imóvel. Vocês sabendo que tem lá, aquele imóvel, até 190 mil reais. Não, mas você vai achar. Você vai achar para nós. E a gente sabe que, às vezes, por que eu estou falando com essa ênfase toda? Porque teve momentos em que a Caixa, alguns de vocês podem ter chegado na Caixa, e dizem, acabou o meu orçamento da carta fundo de garantia. Não tenho, só o ano que vem. Gente, isso era tão corriqueiro. Isso era muito corriqueiro. Quem trabalhou bastante com a Caixa, e agora, não. A gente está com muito dinheiro. E, é claro, o imóvel de 190, é só vocês para achar eles para nós e trazer nas agências da Caixa. Então, conto com vocês. Quero deixar aqui meu agradecimento para vocês, desejando um 2013 maravilhoso, com saúde, alegria, paz e muitos negócios. Obrigada, gente. Bom, então, eu falei no início, eu sou responsável aqui na superintendência pelo segmento de canais. E o segmento de canais, ele cuida do quê? Ele cuida da expansão de rede. Então, todas as agências novas, lotéricas novas, sou eu que cuido, eu sou a responsável. Nós temos hoje, na próxima tela, são 46 agências na abrangência da superintendência. Isso inclui toda a Zona Norte, os municípios de Guarulhos, Arujá e Santa Isabel. Dentro do meu segmento, eu sou responsável também pelo cuidado com os lotéricos e pelos correspondentes negociais. E também cuido do atendimento da superintendência. Então, um segmento assim, bem diversificado. Tem que ser ninja para dar conta. Falo para as meninas, tem que ser ninja. Hoje eu trouxe para vocês, o que eu vou falar aqui? A Caixa lançou, em agosto de 2012, essa nova estratégia. Já existia correspondentes na Caixa? Sim. Mas ela trouxe novidades para você ser correspondente. Então, você é corretor ou você é imobiliária. E aí eu estou trazendo hoje para vocês as novidades da nova estratégia, para que depois vocês analisem com carinho. E se não estiverem aqui as imobiliárias com as quais vocês trabalham, que vocês repassem as informações para as imobiliárias. E também processem, de repente, um novo desafio para vocês. Então, aqui, que eu comentei com vocês, são 46 agências. Temos 198 lotéricos. Dessas 46, eu tenho programadas, para inaugurar em 2013, mais 15 agências. que estão aqui na minha mão, vão ser 5 em Guarulhos e 10 em São Paulo. Então, a nossa rede vai aumentar muito. São 198 lotéricos e 194 correspondentes negociais. Qual é o nosso desafio na superintendência com relação a correspondentes negociais? Nós temos 198 e a nossa meta é aumentar essa base em 50%. Então, nós teríamos aí, pelo menos, como um desafio, mais 100 correspondentes novos. Esse é o objetivo que está nas agências, é o objetivo que está com os gerentes de canais, para buscar, para a gente crescer e aumentar os negócios, habitacionais e comerciais, por correspondentes. Tudo na nova estratégia. Pode, Iná. Isso aqui eu trouxe, é só um informativo para vocês, do número de correspondentes que nós temos no mundo. O Brasil, ele lidera o número de correspondentes de pontos. Inclusive, o Brasil foi pioneiro. Há 10 anos atrás, o Brasil já trabalhava com correspondentes negociais. Pode passar, Ana. Aí, no Brasil, a Caixa lidera o número de correspondentes com 36%. 30% é o Banco do Brasil. Acho que tem mais um clique aí, Ana. Vê aí. Isso. E o Bradesco com 29%. Quem liderava, antes da Caixa, era Caixa, Bradesco. Bradesco e Caixa. O que acontece? O Banco do Brasil fez a aquisição do Banco Postal. Então, com isso, o Bradesco perdeu espaço. Aí, ficou hoje o ranking, está Caixa e Banco do Brasil. É só para vocês terem, conhecerem, é uma informação interessante, para a gente saber que é uma coisa que está acontecendo, que os bancos fazem e que a Caixa está pegando forte agora para ganhar mais ainda mercado. Pode, Ana. O que o correspondente Caixa pode fazer? Hoje, o universo de vocês é produtos imobiliários, financiamento imobiliário. Porém, um correspondente da Caixa, ele faz o financiamento imobiliário e faz também outros produtos. Então, eu tenho um pacote comercial junto com o financiamento imobiliário. Então, eu tenho a carta FGTS, o SBPE, eu tenho as aberturas de contas PF e PJ, também posso abrir contas de pessoa jurídica. As poupanças também, a gente pode abrir também no correspondente. Crédito consignado, que é você ter aquele convênio com a empresa para fazer a consignação para os funcionários da empresa. Eu tenho cheque especial, pessoa física e jurídica, cheque especial, cartão de crédito. Se vocês já estão acostumados, quem faz o financiamento habitacional, isso já está incluso no pacote. E o credenciamento é credenciamento de maquineta de PJ. Então, a empresa, a loja, ela quer ter uma maquineta, ela avisa, Mastercard. O correspondente, ele pode também fazer. E quando ele traz o credenciamento, quando ele traz a conta PJ, ele ganha também por isso. Então, tudo que eu estou colocando aqui é remunerado. E o que mudou na nova estratégia é uma nova classificação para os correspondentes e uma nova remuneração muito mais atrativa. E o grande diferencial hoje da estratégia é assim. Qual era o grande sonho de consumo que todo mundo tinha? Correspondente, imobiliária. O cliente vai lá no escritório. Que você consiga o quê lá no escritório, quando ele vai? Se liberar, aprovar na hora. Dá o clique no sistema, aproveita. Estou aqui com a sua renda, aproveita. Não era esse o sonho de consumo? Então, na nova estratégia, o correspondente consegue fazer isso. Então, o cliente leva a documentação e na nova estratégia, quem está ali pilotando o sistema do correspondente, que é a caixa da autreinamento, ele vai conseguir avaliar esse cliente na hora, aprovar a renda dele e pedir o laudo e debitar o FGTS. Então, isso é um grande, mas um grande avanço mesmo. Então, era um sonho de consumo das imobiliárias, era um sonho de consumo dos correspondentes, e a gente está conseguindo isso. Obviamente que toda implantação de um novo projeto, de um novo sistema, ela tem aquele início, que é o início da adaptação da própria caixa, é o início da adaptação do correspondente, dos treinamentos, enfim, tem todo esse início. Mas é um sonho de consumo. É o quê? É você, corretor, você, correspondente imobiliária, oferecer o quê? Uma qualidade no seu atendimento. Você vai sentar aqui comigo e eu vou dizer para você se você está aprovado ou não. Então, é isso que a caixa está apresentando a nova estratégia. É avaliação online. E o que eu ganho com isso? O que eu ganho em troca de estar eu lá pilotando toda a avaliação do cliente? Você ganha uma remuneração muito melhor, diferenciada mesmo para mercado. E eu vou mostrar aqui. Então, na nova estratégia está aqui. Eu falei, a possibilidade de alavancar os negócios do parceiro com a melhora na qualidade dos serviços prestados. Então, você falar para o cliente que você vai aprovar online, não é legal? Não é um grande diferencial? É muito bacana, você está mostrando para ele a qualidade do teu serviço e a caixa te reconhecendo como uma mini agência. Porque olha o que a caixa está delegando para vocês. débito de FGTS. Débito de FGTS na mão do correspondente. Olha a confiança, a credibilidade, você falar isso para o cliente. E está também delegando o pedido do laudo. Está aqui também. Então, o débito do laudo também será feito. Então, vejam vocês venderem o serviço de vocês com essa qualidade, com essa confiança e com a credibilidade que a caixa coloca nos serviços. Então, é fantástico. É o momento de pegar essa estratégia e olhar de forma diferente. Porque a gente já ofereceu no passado, você não quer ser correspondente? Vamos ser correspondente caixa? Mas, de repente, os atrativos não eram tão atraentes assim, para ser redundante. Agora, não. Olhem com carinho, analisem as vantagens, as diferenças e depois repensem a forma de atuação de vocês. Pode, Jana. Aqui, volta só uma. Eu coloquei naquela classificação correspondente. Por quê? A caixa, quando ela falou assim, a nova estratégia, ela pressupõe uma classificação. Então, ela classificou os correspondentes, ou quem aderir ao credenciamento e adesão da estratégia. Eu vou dividir esses parceiros em quatro grupos. São pedras preciosas. Então, ela classificou os parceiros em pedras preciosas. Aí sim é a próxima tela, Ana. Aqui tem os parceiros. Então, ela começa com o parceiro ali, do zero a 499 pontos, chama parceiro Topazio. Topazio. Então, se ele fizer produtos, financiamento habitacional, quantas correntes, aí tem a quantidade de pontos por produto. A agência, ela tem a simulação lá para ver quantos pontos vale cada produto. Então, se o parceiro tem 499 pontos, ele está classificado no grupo Topazio. Topazio tem uma remuneração X. Cada vez que você vai subindo de grupo e de pedra preciosa, por exemplo, para Rubi, de 500 a 1.199, tua remuneração pode subir 20%. Então, daquilo que a Caixa definiu como padrão para ela pagar. Se você conseguir sair do grupo Topazio, que é o primeiro, está aqui, de zero a 499. Eu consegui fazer uma pontuação legal, levei vários processos, abri várias contas correntes, consegui fazer cheque especial, cartão de crédito, consegui até prospectar uma folha de pagamento para a Caixa, levei, fiz um resultado bacana, eu consegui 1.100 pontos. Eu mudei de Topazio para Rubi. Eu posso aumentar a minha remuneração em 20%, inclusive do financiamento habitacional. Agora, eu consegui a minha pontuação de 1.200 pontos. Eu estou lá no Esmeralda. Eu posso aumentar em 30% a minha remuneração. Ou seja, a Caixa especificou, ela colocou um padrão e ela falou, se você quiser, você pode crescer. Você pode crescer 20%, 30%. E no diamante, que é a partir de 2.000 pontos, nós temos vários diamantes aqui na superintendência, vinculados, correspondentes, vinculados a várias agências. e eles têm acima de 2.000 pontos. A remuneração pode ser aumentada em 50%. Então, tudo aquilo que a Caixa colocou como valores de remuneração, ele pode ser aumentado em 50%. Tudo vai depender da quantidade de produtos que você faz, e aí quantos pontos valem aqueles produtos, faça a conta dos 2.000 pontos. Eu sou diamante, então eu posso ser remunerado em mais 50%. Então, é assim, ela classificou como? O que a Caixa está dizendo para a gente? Qual é o grande recado? A Caixa, ela espera que o parceiro trabalhe de forma completa. O que é forma completa? Se eu fizer só o processo habitacional, se eu fizer só o carta-fundo e só o SBPE, eu dificilmente vou ser um diamante. Mas, se eu fizer o processo habitacional, se eu fizer a conta corrente, colocar o cheque especial, tudo isso é remunerado para vocês. Cheque especial, cartão de crédito, conseguir mais umas contas correntes, enfim. Quanto mais eu colocar de negócio, agregar o negócio e não me limitar apenas ao habitacional, eu vou conseguir subir de classes, de grupos. E isso me dá maior remuneração. Então, a Caixa quer dizer assim, se você trabalhar de forma completa, buscando comercial e habitacional, você pode ganhar muito mais. É isso que ela... É esse o recado. Entenderam? Então, aqui nos parceiros, é bem bacana, por quê? A pontuação vai dizer o quanto você pode ganhar. E a pontuação é o quanto de negócio você está trazendo para a Caixa. Oi? Para você ser correspondente, eu coloquei na última tela, mas para ser correspondente, tem que ter CNPJ. Então, tem que abrir uma empresa. Tem que ter um CNPJ. Não, é um ano para ser correspondente negocial, e a Caixa autorizou, olha como vocês são premiados, a Caixa autorizou hoje uma flexibilização. Então, se eu tiver um correspondente hoje, hoje, Ana, divulguei na rede hoje. Porque eu tenho vários correspondentes que estão com CNPJs recentes, então, alguns corretores, CNPJs que têm, sei lá, quatro, cinco meses. Ansiosíssimo para entrar na estratégia. Eu estava segurando, por quê? O meu prazo era um ano. E aí, a matriz não havia liberado a excepcionação. Hoje, se eu tiver um correspondente que justifica que vai ter negócio, já tem relacionamento com a agência, mas o CNPJ dele só tem quatro meses, eu posso excepcionar. Eu trago aqui para a superintendência, passo no comitê da superintendência e a gente autoriza. Então, agora tem essa flexibilização. Quem que perguntou? Isso. Hoje tem. Hoje, hoje. Então, é isso. É um ano de CNPJ, mas eu posso, a partir de hoje, alteração do normativo, eu posso flexibilizar. Então, existe sim a possibilidade para quem tiver interesse. Pode passar, Ana. Remuneração. Na remuneração, é aquilo que eu estava falando para vocês. Pode passar mais uma, Ana? Acho que tem mais um clique aí. Pode. Volta. Na remuneração, é aquilo que eu expliquei para vocês. O que vai definir o quanto eu vou ganhar vai ser em que grupo eu estou. Eu sou um rubi, eu sou um diamante, eu sou uma esmeralda, eu sou um topazio. Então, todo mundo que começar hoje, vamos por aqui nessa sala, a gente tiver o privilégio de sair aqui com, sei lá, metade da sala quer ser correspondente da caixa, meu sonho de consumo, minha carteira. Então, vocês hoje vão sair topazio. Vocês vão começar no primeiro grupo. Aí, como é que você vai sair de topazio para rubi, que é o próximo grupo? Através do número, da quantidade de negócios que você trouxer para mim, para a gente atingir a pontuação do rubi, que é acima de 500 pontos. Então, aqui tem um exemplo de percentual. Hoje, se você é um correspondente hoje, que está no topazio, que é começar hoje. Ele começa com 1% no SBPE, de remuneração, e no crédito FGTS 08. Certo? Isso é hoje. Você subiu de grupo, você trabalhou, ralou muito, e você conseguiu ser diamante. Quanto que eu falei que pode aumentar o percentual do diamante, o top? Não, 20 ao rubi. Isso. 20 ao rubi, 30 a esmeralda, e 50 ao top, que é o diamante. Então, vejam para quanto vai o percentual de remuneração do SBPE e do Carta FGTS. É interessante? É atraente? Então, é um número bem bacana, bem legal para se pensar. Então, dá uma diferença grande em remuneração. Obviamente que quem vai começar, vai começar no topázio. Daí para frente, é buscar negócios, volume, para ter a pontuação para chegar no diamante. Pode. Você tem que ter uma pontuação mensal, e essa pontuação, ela tem que durar os seis meses. A cada seis meses, a caixa faz a avaliação. Ah, ele está diamante, se manteve lá diamante os seis meses. Aí, a cada seis meses, a caixa vai lá e atualiza. Vamos supor que eu trabalhei forte, consegui fazer um resultado legal, trouxe produto, sou o diamante. No próximo semestre, não fiz mais nada. Resolvi trair a caixa, fui lá para outro banco. Você vai cair para topaz. E a tua remuneração, se você resolver voltar, ou se você continuar mandando menos processos, ou menos produtos, você vai ser remunerado menos, porque o teu ponto vai estar bem mais baixo do que estava no semestre anterior. Então, ela vai atualizando a cada seis meses. Lá atrás, eu não falei, mas a gente tem as remunerações, elas são individuais. Então, conta corrente tem uma remuneração. Cada um tem um valor. Por exemplo, se você abrir um pacote hoje para a pessoa física, no sistema antigo, antes da nova estratégia, ganhava-se R$ 16,00. Hoje, na nova estratégia, você ganha R$ 47,50. Se você abrir uma conta corrente com crote, cartão e CDC. É uma diferença bem grande. Dá 197% de aumento. Está aqui. Ele fala da anterior e ele fala da nova. Inclusive, ele faz a conta dos pontos. R$ 47,50 vezes 22 dias úteis dá R$ 1.045 por mês. E aí ele fala, acho que na próxima tela está, ele fala a quantidade de pontos. Deixa eu ver se... Não, eu tirei. Volta lá. Então, aqui... Ah, está aí. Aqui ele fala que se você fizer uma conta por dia, R$ 47,50 vezes 22, vai dar aquele valor lá por mês, só de conta corrente. Só que quando você faz, você não faz só conta corrente, você faz um pacotão, você inclui tudo, financiamento habitacional, isso aqui é só da conta corrente. Só aqui, você já teria quantos pontos no mês? 352 pontos. Vezes seis meses, que eu falei que a cada seis meses que a caixa vai processar, daria 2 mil pontos. Dá para ser diamante? Dá para ser diamante. Isso a gente já está simulando o top. Você tem os intermediários, que é o esmeralda, que você vai aumentar 30%, e o rubi, que você pode ter remuneração em 20%. Com relação a esse cálculo aqui, vocês entenderam? É simples a conta, não é? Então, está aí, seis meses, considerando esses produtos, conta, cheque especial, cartão de crédito e poupança. Eu não coloquei, por exemplo, por produto, que eu achei que ia ficar muita coisa para informação, mas cada produto tem uma quantidade de pontos. Vamos supor que vocês saiam daqui hoje super interessados em detalhar essa coisa dos pontos, em saber, de repente, pegar lá quanto eu tenho por mês de processos, de negócios, e querer fazer uma simulação. Você vai procurar a tua agência de relacionamento ou, se você não tiver ainda uma agência de relacionamento, a agência que esteja mais próxima, porque na nossa regional, inclui toda a Zona Norte, é muito grande, mais Guarulhos, mais São Isabel e Arujá. Então, se você ainda não tem uma agência de relacionamento, procure uma agência próxima a você, ao teu escritório, para que você sente lá e veja, faça a simulação, porque lá vai ter os pontos. Então, a conta, quantos pontos? O pacote todo dá 16 pontos, mas você tem o ponto do financiamento habitacional. Então, o que eu efetivamente teria que ter de negócios para eu começar no Topaz e já passar para a Rubi e já passar para a Esmeralda? Dá para simular. Existe um simulador nas agências só para fazer isso, para você saber quantas contas você tem que abrir para você fazer sua pontuação de Rubi, por exemplo, de diamante, de Esmeralda. Tem um simulador só para isso. 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 Só disso. Fora o restante. Não, não, mas é assim, você querer ser um correspondente, querer ser um correspondente negocial é uma opção de vocês. Quer dizer, é a mesma coisa. Você tem que fazer uma opção ou até ter uma disciplina. Vou ser corretor uma parte do meu tempo e outra parte do tempo eu quero trabalhar como correspondente. Enfim, vocês é que tem que analisar a estrutura de vocês, a capacidade de vocês, o interesse e o quanto isso vai trazer de vantagens para vocês. Cada um vai analisar o seu contexto. A gente não está aqui querendo dizer que, nossa, vocês têm que sair daqui e deixar de ser corretor para ser correspondente. Não. Mas, de repente, eu nunca pensei nisso e agora eu estou pensando e pode ser que seja interessante para mim. Pode ser que eu consiga conciliar os dois. Pode ser que eu queira a partir de hoje ser um correspondente caixa. Enfim, conhecimento, bagagem do mercado imobiliário vocês têm. Então, isso não é problema. É conhecer o que é ser o correspondente, detalhar isso, ver se interessa financeiramente, inclusive, vocês já têm aí o que vocês fazem, o que pode ser feito. Por exemplo, 22 contas. A gente colocou ali de fazer uma por dia. Ué, eu posso, de repente, sou bem relacionada, eu visito uma empresa, converso com ele, vamos levar sua folha de pagamento lá para a caixa? Vamos. Quantos empregados você tem? 25. Fechou. Já sou diamante só com essa folha que eu levei. Então, é isso. É cada um dentro do seu potencial daquilo que enxerga como oportunidade de negócio. É isso que a caixa tem. Eu acho que a gente melhorou muito dentro da estratégia, da remuneração e do próprio sistema. Ainda temos muito para melhorar na questão sistema? Temos. Mas a gente tem que sair de algum ponto. E aí está no início a estratégia. Então, é mostrar para vocês o que pode ser que venha a ser vantajoso, uma oportunidade diferente que talvez vocês não tivessem pensado. É isso. cada um dentro da sua condição, da sua possibilidade, enxergar a oportunidade que a caixa está oferecendo. Pode passar, Ana. Aí, a pergunta, seu nome? Toyota. Já tinha feito. Como se tornar correspondente caixa? Pode passar, Ana. O que eu preciso? Contrato social, CNPJ. Ali, eu coloquei dois anos, mas não é, tá, gente? Está errado. É um ano de existência e pode ser flexibilizado. O menino digitou errado para mim. Então, assim, CNPJ com um ano e pode ser flexibilizado aqui pela superintendência a partir de hoje. O que mais eu preciso? Alvará de funcionamento ou, pelo menos, o alto de licença de funcionamento. Então, existe a excepcionação para aceitar o alto. E doneidade cadastral, porque já que o correspondente, ele é um braço da caixa, então, não se permite, não se aceita que tenha restrições cadastrais. Então, além da questão Serasa, eu preciso ter também as certidões do NSS, FGTS e Receita Federal. Assinatura do termo, que aí é assinar, de fato, o credenciamento junto à caixa, ser, de fato, um correspondente formalmente, assinar o termo, e fazer o treinamento. O treinamento, ele é dado por gerentes da agência. Então, gerentes da agência, gerentes de canais, que nós chamamos gerentes de canais, eles fazem o treinamento no escritório. Então, eles vão até o escritório de vocês para fazer o treinamento. O que é o treinamento? É uma coisa prática. Qual dossiê você tem para rodar? Você tem uma pasta para rodar? Tenho. Vamos pegar a pasta e vamos rodar junto. Aí vocês vão inserindo todos os dados lá, avaliando o cliente, solicitando o laudo e debitando o fundo. Prático. Dá a cabeçada no início? Dá. Como todo sistema novo. mas faz parte de uma nova estratégia, um novo sistema que nós temos. Então, é isso. É simples para ser correspondente. O que vocês precisam é avaliar a questão da oportunidade que a Caixa está apresentando e como você se insere nessa nova estratégia. O que você pode ganhar? Qual a sua vantagem? É isso. A Caixa está oferecendo. Eu acho que é uma grande estratégia para ganhar mercado mesmo. e eu acho que a gente tem tudo para ser um sucesso nessa estratégia e aí contamos com vocês. Nas agências, todas as pessoas, elas sabem, têm o conhecimento da estratégia. Então, se vocês não têm uma agência de relacionamento e querem detalhar, de repente entrar lá, simular, ver pontuação, procurem a agência mais próxima do teu escritório. Está bom? Obrigada. 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 Obrigada.